Dia 7 de setembro é mais do que um feriado. Dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. O dia em que homens corajosos disseram basta, independência ou morte, porque a nossa liberdade vale mais do que as nossas vidas. E olha, guerras não são bonitas, vários perderam suas vidas no trajeto de independência, de liberdade. Mas a morte não foi em vão. Esses grandes homens entraram pra história como os mais bravos, como os heróis da pátria. E não, 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 eu não tô te pedindo pra você dar a sua vida pela nossa liberdade. Eu não tô te pedindo pra que você seja a tropa de choque, muito menos que esteja à frente dessa luta. Nós, povo, já fizemos isso. Muitos foram presos, centenas censurados, dezenas foram pro exílio. E uma maioria segue silenciosa porque o medo é real. Eu tenho total consciência disso. Dia 7 de setembro eu vou lá na Paulista, mas eu não vou como soldado. Eu vou lá como general pra cobrar a tropa. Senadores brasileiros, agora é com vocês. Eu tava assistindo a entrevista do Marçal no Roda Viva e ele disse Galera, vocês acham que o impeachment é um processo jurídico? Mas não é, ele é político-jurídico. O movimento contra a Dilma começou em 2013. Tivemos então a Copa das Confederações em 2014, onde ela foi vaiada pra que o país inteiro assistisse. E apesar de mega manifestações naquele ano, ela acabou sendo reeleita. Mas em 2015, voltamos às manifestações até que em 2016 não dava mais. O Brasil se juntou, se uniu pra única pauta que deveria ser discutida. O impeachment da Dilma. E era o povo que tava à frente desse processo? Não. Eram os parlamentares. Então o povo foi pra rua, sob as revelações da Lava Jato, com a garganta entalada a gritar. Fora Dilma! A multidão era tamanha que assustou. E não, ninguém tava ali com medo do povo se rebelar. Os parlamentares ficaram com o único medo que eles realmente possuem. Perder o seu voto. Política se tornou a profissão para muitos. Em período eleitoral, eles aparecem como se fossem seus amigos. Pedem seu apoio. Juram que congregam das mesmas coisas que você. Eles dizem que vão te representar, que farão seu voto valer a pena. Que ele vai ser a sua voz. Depois eles somem. E sim, eu assisto isso bem de perto. Mas pressionados pelo povo, que foi às ruas cobrá-los para que escutassem suas vozes, para cobrar o voto dado, sob a ameaça de nunca mais eu voto em você, eles cederam. O processo de impeachment da Dilma foi aberto e o clima no Brasil era quase de Copa do Mundo. Vocês se lembram? Assistíamos às sessões no Congresso como se fosse uma partida do nosso time de coração. E na verdade era. Era pelo Brasil, o nosso Brasil, que dentre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Nós não ficamos cobrando a Dilma para que ela saísse. Nós esfregamos os escândalos na cara dos senadores e gritamos tão alto que não tinha outra opção. Até quem era governista votou pelo impeachment da Dilma. Algo que muitos diziam ser impossível. Expomos a cara de um por um. É, naquela nós vencemos. Não porque emparedamos a Dilma, mas porque atuamos como chefes de nossos parlamentares. Ou você me escuta ou você tá fora. Ai, eles amam aqueles empregos. E agora, anos depois, estamos aqui vivendo novamente esse momento com a mesma oportunidade. Não sob a luz das revelações da Lava Jato, mas sob as revelações da Folha, Uma mídia tradicional que durante muito tempo apoiou o avanço do excesso em nome do tal bem maior que nunca veio. Em algum momento, era inegável que todo estado de exceção não era pra salvar a democracia. Afinal, como você salva a democracia deixando de lado o livro que a rege? A Constituição. Sim, a Folha, que tantas vezes acariciou o totalitarismo, agora nos mostra em suas matérias. Isso não tem nada a ver com salvar a democracia. Se trata apenas de concentração de poder. E o problema é que deu certo. O poder foi muito concentrado, emanado por aqueles que deveriam ser os primeiros a impedir o seu avanço. A mídia brasileira. O acúmulo de poder sem limites nos trouxe aquilo que, de tão abominável, foi retratado em diversas canções. Afasta de mim esse cálice. Temos um Brasil em 2024 sob a perspectiva agora mundial de censura. Como eu disse, hoje não temos a Lava Jato. Hoje as revelações vêm da Vaza Toga. Tá na boca do povo, na padaria, no poço de gasolina, no barzinho e nos almoços de domingo em família. O poder ficou concentrado demais, grande demais. E nessa, não dá pro povo ser a tropa de choque. O povo não tem superpoderes. É necessário que voltemos a 2016, onde o povo foi à rua exigir que aqueles que dispunham das armas, que lutassem. E é que eu tô falando da Constituição Brasileira. O legislador, quando a criou, imaginou que a harmonia entre os poderes aconteceria quando um vigiasse o outro. Legislativo vigia o executivo, que vigia o judiciário, que vigia o legislativo. Seria literalmente um cuidando da vida do outro. Porém, o que assistimos nos últimos anos foi um poder dando a palavra final. Foi um poder sobressaindo sobre os outros demais. E demorou muito tempo pra que a sociedade brasileira entendesse o que tava acontecendo. O porquê a reação não vinha, segundo determina a Constituição. A casa idealizada pelo constituinte pra ser o contrapeso à Suprema Corte é o Senado. É de lá que devem vir os votos suficientes, tanto para a abertura de impeachment de um ministro, como, de fato, o seu afastamento. Mas tem um problema. É esse mesmo Supremo que investiga os senadores. Muitos com processos até o pescoço os parados em supremas gavetas. Aí a população enxergou o que foi chamado de infinito da impunidade. Eu não mexo com você. Você não mexe comigo. O tempo foi passando e fomos enxergando isso cada vez mais claro. Porém, nos calamos. Por medo. Não mais. A Constituição brasileira deixa isso muito claro. Essa luta não é do povo brasileiro. Essa luta é sua, Senado da República. O povo é apenas o seu chefe que vai verificar a qualidade do seu trabalho. E é isso que eu vou fazer na Paulista. Eu vou dar uma carta de advertência aos meus senadores. Eu vou dizer que ele está sendo observado, que o seu trabalho está sendo avaliado e que a sua demissão depende apenas de que suas funções sejam cumpridas, como manda o regulamento, que é o nosso contrato de trabalho. A Constituição que diz todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Eu poderia gritar sozinha, admito, mas eles não escutariam. Eles estão longe demais em Brasília, em seus confortáveis gabinetes pagos pelos nossos impostos. Para que eles nos ouçam, teremos que fazer igual 2016. E dessa vez, não é apenas o Brasil que registrará o momento. É o mundo. Porque o mundo está nos olhando para sabermos o que queremos, o que vamos fazer, se estamos de boa com tudo isso. Você está de boa? Cara, direito seu. Regimes autoritários geralmente agradam uma parte da população que se beneficia dele, mas ele não deixa de ser autoritário por isso. Mas se você também não está de boa, esse direito também é seu. Em vez de gritar sozinho, é mais fácil juntar as nossas vozes na esperança de sermos ouvidos. E seremos. Novamente deixarei claro, essa briga não é nossa, não é do povo. O povo já fez demais, já sofreu demais. Essa briga é daqueles que a Constituição permite brigar. E eu vou só como a chefe que vai estar cobrando mais do que produtividade. Eu vou como eleitora que depositou o voto esperando ter a minha voz ouvida através do meu representante eleito. Se der certo, ótimo. Teremos o verdadeiro espetáculo da democracia em andamento. Se não der, o aviso prévio de 2026 terá sido entregue. E não haverá espaço para apelações ou promessas de que eu vou melhorar. Dia 7 de setembro, a foto é para o mundo, mas mais que isso, a foto é para a história. E se você for, nos vemos lá. Porque no próximo dia 9 nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui não é Fla-Flu, não é Lula, Bolsonaro, não é direita ou esquerda. Diz respeito, sim, ao artigo 220 da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão por qualquer meio. E hoje o que a gente vê é a censura na caneta de um único ministro e alguns outros comparsas, e vou me referir assim porque o é, o são, que calaram 22 milhões de brasileiros. Como pode, num país onde deve prezar pela segurança jurídica e o devido processo legal, autorizar, ao contrário de jurisprudência mansa e pacífica do STJ, que citações e intimações sejam feitas por rede social. Isso já foi definido pelo STJ, isso não foi a vontade de nenhum de nós legisladores. Podemos até nos debruçar, mas nesse momento, na caneta, passando mais uma vez por cima desse Senado para mudar o processo civil. Isso é inadmissível, porque isso tem consequências em outros processos de natureza trabalhista e civil e tantos outros. Quer dizer que agora nós vamos adotar a intimação, citação por rede social? Então, um acionista da Petrobras, a Petrobras vai responder por ele? Ou de uma outra empresa que não é grupo econômico? Como pode? Ou isso é causoístico? E aí eu vou dizer a palavra certa, é exceção, porque o que parece, seu presidente, é que vivemos num estado de exceção, um estado de perseguição, aonde a vontade de uma pessoa ou um magistrado prevalece sobre o Congresso Nacional que Vossa Excelência preside, presidente. É violação ao direito de manifestação? É violação ao devido processo legal? Isso é um gesto para fora do Brasil horroroso? Por quê? Porque não há lei, não há Congresso, o que é uma pessoa que numa canetada derruba um negócio? Senhor presidente, eu não posso acreditar que Vossa Excelência, e eu já ouvi de pessoas, seja o avalista do ministro Alexandre de Moraes. Não posso acreditar nisso, porque se ele faz, é porque ele sabe que alguém aqui está segurando. E a pessoa que pode sentar em cima, não dar andamento, é Vossa Excelência. Então, pedi para me dirigir à Vossa Excelência com toda honestidade e franqueza e com todo respeito que tenho. Não seja o avalista disso, porque o povo mineiro não vai perdoá-lo. A história não vai perdoá-lo. E nós apresentaremos dia 9 o pedido de impeachment, recolheremos as assinaturas e vamos pressionar sim Vossa Excelência a quem cabe como presidente da mesa do Senado convocar a mesa e dar impulso ao processo, seja qual for o seu resultado final. Dito tudo isso, deixa eu te contar um novo episódio da Vasa Toga. Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o Twitter e início de atrito com Elon Musk. Após plataforma informar regras sobre moderação, ministro mandou preparar, veja bem galera, preparar relatórios e indicou que aplicaria sanções sob pena de multa. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, firmou um acordo com as plataformas e a intenção era impedir que mentiras e difamações sobre os candidatos circulassem nas redes e atrapalhassem o processo eleitoral. O TSE entendia que haveria uma urgência na retirada de conteúdos contra os candidatos e que se fosse fazer isso via medidas judiciais estabelecidas pela Constituição, a parada ia demorar demais e um vídeo dizendo que o Dilma é best de ditadores como Maduro e Ortega poderia chegar muito rápido nos grupos de zap das famílias. Então, o ideal seria firmar essa cooperação para decisões a jato. Emitiu, cumpriu. Sem reclamações. É para salvar a democracia. E, de fato, isso aconteceu. Durante o período eleitoral, centenas de postagens eram removidas a partir de uma decisão expressa. As plataformas cumpriram à risca tudo o que chegava em seus escritórios. Mas, no tempo da matéria, março de 2023, cinco meses após o fim das eleições, o cenário era outro. Uma publicação no Twitter disse o seguinte, abre aspas, foi o Tribunal Internacional, o Mula Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade, prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes e etc. Dizia o trecho da postagem, fecha aspas. A partir dessa postagem, foi iniciada uma discussão sobre o que fazer e como fazer. O juiz auxiliar de Alexandre, seu Marco Antônio, envia no grupo de conversa solicitando contato com o Twitter para que, abre aspas, se faça uma análise de postagens dessa natureza. Fecha aspas. Não entendi qual era a natureza da postagem, mas o senhor Frederico Alvim, um servidor, respondeu a mensagem dizendo que falaria com a plataforma e perguntando, abre aspas para o Alvim. A ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alertas obtendo tratamento? Fecha aspas. E ele segue deixando mais claro no outro trecho. Aspas de novo para o servidor Alvim. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora subordinado ao Elon Musk. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente. Fecha aspas com a minha cara de assustada para esse trecho. Gente, se você não entende, deixa eu traduzir o que ele está falando. Devo pedir para o Twitter dar uma forçada de barra na nossa parceria para que a derrubada de conteúdos como esse possam ser feitas a partir do nosso órgão de enfrentamento à desinformação sem o devido processo legal já que as eleições acabaram. Só vai ser difícil porque agora quem está lá é o Elon Musk, né? Após essa conversa, o Alvin informou que havia conseguido uma reunião com o povo do Twitter para levar a forçada de barra na interpretação adiante e expôs o que ia propor para o povo do Twitter. E cara, é chocante. Abre aspas. Vou tentar nessa ordem de preferência. Fecha aspas para o Alvin que ouviu do juiz auxiliar do Alexandre o seguinte. Perfeito. Então o servidor Alvin disse que ia chegar no Twitter e meter o pé na mesa dizendo que é para bloquear os alertas que eles enviam. Mas que se não der certo ele ia pedir humildemente que pelo menos esse o que eu li para vocês fosse excluído até que eles decidam o que dava para fazer a respeito. Porque imagina só não bloquear imediatamente alguém que falou que Alexandre estava cometendo crimes contra a humanidade como as prisões em massa e tals. Como que os minions do Alexandre iam reportar tamanha ineficiência? Após o comunicado de seu plano mirabolante o servidor Alvin explicou que com a galera do Musk lá no Twitter a coisa ia ser mais complicada já que após as eleições eles não estavam mais praticando moderação de conteúdos e que as decisões de moderar o que pode ou não permanecer na plataforma estava sendo tomada por um colegiado. Mas beleza. Rolou a reunião com um tal de Hugo e uma tal de Adela. E aí Alvin voltou no melhor estilo do cão arrependido informando para os colegas que... Vem do melhor mas não rolou família. Vamos de aspas para a explicação do Alvin do porquê o Twitter se recusou a remover um conteúdo sem o processo legal e fora do período eleitoral. Trocando em miúdos uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. A moderação só ocorre quando houver discursos violentos discurso de ódio e cogitação de alguma espécie mais palpável de dano incitação de um ato de depredação ou coisa do tipo com o detalhe de que o risco à democracia por não ser tangível não entra nesse conceito. Fecha aspas. Galera o Alvin está dizendo que o povo do Twitter informou que só poderia remover o conteúdo fazer a moderação do discurso se rolasse um discurso de ódio uma incitação ao ato de quebra-quebra e que postagens como a citada não são um risco à democracia sabe não era o caso. E na moral como chamar o ministro de mula e dizer que ele está cometendo crimes contra a humanidade pode ser um ataque à democracia? Sério? Eu quero entender porque não ficou claro? Sem deboche eu realmente não entendi como isso pode ser um ataque à democracia a não ser que a interpretação de agora seja que os ministros da Suprema Corte são a democracia personificada. Aí eu perdi alguma coisa no meio do caminho e estou precisando me atualizar. Mas a matéria nos conta que o Alvin tentou explicar qual seria o crime apontado? Abre aspas. Tentei convencê-los a procederem à retirada apontando que as regras deles prevêem como irregularidades os casos de assédio incluindo insulto. Mas na visão do Twitter o insulto em si sem risco à violência não enseja moderação porque eles não estão tutelando a honra mas de novo a segurança. Fecha aspas. Ou seja, ele tentou dizer que a publicação estava ferindo a honra do ministro ao insultá-lo. Então o Twitter deixa claro que não está lá para defender a honra de ninguém e sim a segurança. Já que se o ministro se sentiu com a honra atacada existe na Constituição brasileira o crime tipificado ao qual ele pode abrir uma ocorrência a respeito e seguir todo o processo legal que a própria Constituição brasileira já prevê. É tipo assim a publicação está ameaçando o ministro? Está colocando em risco a vida dele ou de seus familiares? Não? Então o processo é o responsável como manda a lei meu querido e se for chorar manda áudio. Não mentira ele não falou isso não. Então após esse receba! Com a Constituição esfregada em suas faces o juiz auxiliar do ministro Alexandre diz que pegou o recado e que ia contar tudo para sua mãe. Não mentira de novo. Ele diz que ia repassar as informações para o ministro Xande para saber o que fazer a partir dali. E de fato foi o que aconteceu. Ele contou tudo para o Xande que veio com o direcionamento do que deveria ser feito. Vamos de aspas para o auxiliar de Alexandre que replicou no grupo as palavras do próprio ministro. Abre aspas. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esse caso e mande para o inquérito das fake. Vou mandar tirar sob pena de multa. Fecho aspas para as palavras do ministro e eu abro para as palavras de seu auxiliar Marco Antônio que disse resolvido? Vamos caprichar no relatório para esse fim. Fecha aspas. Bora trabalhar rapaziada! Gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? O povo do Twitter mandou cumprir o devido processo legal. Então Alexandre disse para os mínios fazerem um relatório sobre esse caso específico, jogarem no inquérito das fake news que Alexandre como relator vai julgar e determinar a remoção do conteúdo ameaçando o Twitter com uma multa caso não obedeçam. Só faltou no final um cola comigo que você brilha. E o mais louco é que eles fazem tudo isso em defesa do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Não vai seguir minhas ordens excepcionais? Vai me mandar seguir a lei? Eu sou a lei, rapá. Tome uma multa. Foi o que eu entendi. Procurado, tanto o ministro Alexandre quanto o STF não quiseram se manifestar. Aí eu me pergunto se manifestar para falar o quê? Que está tudo dentro dos inquéritos? Sim, nós estamos vendo. ele encomendando um relatório para ir para o inquérito fora do período eleitoral que foi julgado pelo próprio ministro e está tudo certo porque foi só para salvar a democracia. E isso tem que estar absurdamente claro para todo mundo que não quer ser preso ou ter a conta derrubada. Em seu embate com o Musk Alexandre também determinou a apreensão de bens da Starlink num processo inédito que pode gerar um caos jurídico no país. Porque uma empresa sem relação com a outra pode ser punida? Já conversamos sobre isso no último vídeo. Novamente, devido à preocupação com a segurança e integridade de seus funcionários, a SpaceX retirou os funcionários do Brasil e desencorajou viagens para cá enquanto Elon Musk batalha na justiça pelo Twitter. No Wall Street Journal, galera! O Brasil está muito famoso. E no meio disso, o Elon Musk voltou ao Twitter nessa quinta-feira para refrisar o que ele já tinha dito. abre aspas Seus dias no poder estão contados. Uma vez fora do poder, ele enfrentará as penalidades por seus muitos crimes sob a lei brasileira. Fecha aspas. Ah, e deixa eu só avisar que eu recebi o print dessa postagem pelo WhatsApp porque eu ainda não tenho um correspondente internacional para fazer postagens para o povo brasileiro igual à mídia tradicional. E é muita loucura analisar isso porque a CNN, a Folha, o Poder 360, todos dizendo que estão usando uma pessoa de fora do Brasil para postar informações e notícias para o povo brasileiro. Como que uma situação dessas pode ser em nome da democracia? Sério, eu tenho muita dificuldade de entender. Durante anos estamos nós aqui pedindo apenas o devido processo legal. E agora que a Deolane foi presa por suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro, de muito, muito, muito dinheiro, Nelipe Feto me aparece para dizer que espera que ela tenha o devido processo legal. A dona Aldagiza de 64 anos foi condenada a 14 anos de prisão por ter estado no 8 de janeiro. E nesse momento, em profunda depressão, ela corre o risco de atentar contra a própria vida. 14 anos, Pacheco! Uma senhora de 64 anos! Isso não te sensibiliza? O senhor acha que isso é certo? Mas para a Deolane, que super fez o L, tadinha! Espero que ela tenha o devido processo legal, viu? Tudo de bom. Mas claro que isso, nem desenhando. E galera, mesmo que você não vá no 7 de setembro, de casa, você pode ser o chefe e observar se o seu senador está te representando no votosenadores.com.br. Lá, você acompanha a posição do seu representante e como ele é seu funcionário, cobre-o. O único medo que eles têm é o da sua rejeição. Só não se esqueça disso. E já que você ficou até aqui, não custa ficar mais 40 segundos, né? Galera, ninguém, jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente, eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. No teatualizei.app você tem a oportunidade de financiar o meu trabalho, que dá muito trabalho e que eu sei é uma gota no oceano. Mas para ser breguinha, não é de gota em gota que o copo enche? Em troca do seu apoio, eu te ofereço muitos conteúdos exclusivos que você só consegue ver por lá, como documentários, cultura pop, geopolítica e o nosso vídeo sagrado do sofá de toda semana. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E para finalizar, acredite sim em milagres, mas não dependa deles. Dia 7 a gente se vê. Fui. Fui. Fui.